Queridos amigos que acompanham o canal, vejam aí mais uma imagem sensacional da IA, o senhor Jeremy Powell, como um palhacinho, né gente? Vou mostrar aqui muitas informações excelentes que não são minhas opiniões, de novo pessoal, não são apenas, aliás, minhas opiniões, isso está sim ocorrendo com grandes investidores que estão alertando, tá certo? Sobre o que está havendo, então começando pessoal com esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, uma das coisas mais inacreditáveis de todos os tempos, ocorreu quando tivemos o crash do C19, ocorreu na grande crise financeira mundial, não é mesmo? E estamos de novo aí muito próximos disso, lembrando gente que esse tipo de coisa ocorre já no meio dos grandes crashes, tá certo? Então guardem aí essa informação, vamos falar bastante sobre isso e depois nós voltaremos, né? Então gente, começando com o post do Sven, que eu já falei aí, é uma excelente conta do Twitter, todos deveriam seguir e ele deixou claro o que ocorreu aí. Fed está zombando de si mesmo, é simplesmente constrangedor neste momento. Então gente, eu pergunto de novo, né? Os caras que disseram aí que não iam aumentar juros porque não tem problema de inflação, aí a coisa começou a pegar, eles falaram que seria transitório, vamos aumentar só um pouquinho, aí aumentaram muito, estrangularam a economia, né? E agora estão falando que precisa por mais tempo, mas ainda estão falando que terão uma recessão muito branda ou nem mesmo terão recessão. Pessoal, o que dá para acreditar, né? Vejam como é necessário, gente, um reinício, um restart, um reset, né? Como se costuma dizer, em tudo, pessoal, em tudo, nas finanças, nas mídias, né? Nos líderes, vejam que ninguém acredita mais, em ninguém. Olhem o que está ocorrendo na Argentina, gente, com o Milley. Vamos falar sobre isso, parece, né, gente? Isso sim é totalmente arquitetado. Lembrem-se aí que o Milley, né, ele vem lá do Fórum Econômico Mundial. Eu falei que o Foro de São Paulo não deixaria isso ocorrer, a não ser que viesse, né, uma ordem aí de fora. Então, tudo isso, gente, tem muito a ver, né, muito a ver. E, realmente, essa condução que vimos, pessoal, nos últimos anos do Fed, é simplesmente ridículo, né, ridículo. O que os caras falaram ontem aí para dar esse bull enorme, tá certo, pessoal? Vou fazer um vídeo especial no domingo, né? Eu vou até me gravar aí, tô querendo me gravar falando para vocês verem a seriedade da coisa. Vou colocar esse vídeo de domingo como o vídeo de abertura aqui do canal, de capa do canal, né? Porque agora, gente, de verdade, né, a coisa passou para um outro nível. Olhem aí o Mohamed, sempre trago também, gente, dessa conta. Só uma brincadeirinha aí, né, impressionante como ele parece o professor Girafales lá do Chaves. E ele falou aí, ó, e o Sven, né, repostou ele. Isso não demorou muito, mas uma vez, responsáveis do Fed parecem forçados a recuar nos comentários públicos. Que é isso, pessoal, que influenciaram significativamente o mercado. Gente, os caras falam uma coisa, né, e bombam o mercado, pessoal. Os caras viraram naginarras aí, né, do mundo. Do mundo! Que é isso, cara. Resta saber se isso terá sucesso, dado a extensão em que, o Powell Pivô, de quarta-feira, desencadeou vários aspectos, né, técnicos do mercado. Pessoal, quem investe aí com gráfico, né, isso aí foi uma insanidade, gente, uma insanidade. Como que a gente voltou aos all-time highs, gente, nos ciclos econômicos. Essa perninha aqui, ela nunca chega perto do topo de novo. E aí, outro cara do Fed, né, por que que houve toda essa comoção hoje? Exatamente porque o John Williams aí, um outro diretor do Fed, falou, não é muito bom ficar falando de cortes agora, né, então vamos tomar cuidado com isso. Ele foi com um tom, assim, bem mais apaziguador. Só que o mercado já pegou aquilo e transformou, né, numa maior alta aí de todos os tempos. Pessoal, os caras nem dobraram, né, porque eles já dobraram a aposta há muito tempo. Eles quadruplicaram, vai saber quantas vezes, né, multiplicaram aí. Porque realmente isso não deveria ter sido feito. Pessoal, vou até parar de anunciar, gente, o curso aqui de ciclos de mercado. A gente vai aumentar em janeiro, então não percam, vou subir os gráficos aí de dezembro, né, inclusive muitas vezes que a gente tá falando aqui, vou subir lá. Então não percam aí, em janeiro terá um aumento e a nossa área de opções também. Como o sistema, gente, está também, né, se mexendo para limitar um pouco lançamentos a descoberto, pessoal. Porque isso, quando o crash vier, pode destruir o mundo, literalmente, né, o mundo financeiro. Então eles já estão de olho nisso daí. Como que é possível, gente, se beneficiar de uma coisa dessa? Então é exatamente isso que a gente fala, né, nas nossas áreas aí de opções. Então não percam também, muito interesse, graças a Deus, realmente está muito legal. E aí só pra gente dar um pouco de risada, né, gente, o Jim Cramer, que é o cara que sempre fala o oposto, né, ele parece aqueles caras que, inclusive, disseram, né, que iam abrir um fundo, um ETF, né, Reverse Jim Cramer, tanta bobagem que ele fala, tudo que ele fala sempre acontece o contrário. E, de novo, pessoal, né, ele usa essas altas aí pra bombar mais, óbvio, né, ele é financiado por isso, e ele falou, ó, a recessão não está chegando. Não está chegando, gente, olha que o cara tem a coragem de dizer. E tá há muitos anos, né, vai continuar, não tenham dúvida. Então esse é o mercado. E aí, pessoal, pra explicar direitinho aquele gráfico que realmente é muito importante, né, atualmente, quem que é, de novo, é o Tavi Costa, lá da Crascat Capital, né, pessoal, ele tem uma visão aí muito legal de mercado. Então se esses grandes veteranos, né, que eu já trouxe, foram um pouco mais leve, o Tavi, né, ele detalhou muito mais a questão, gente. Conferência de imprensa do Fed de ontem será provavelmente lembrada como um dos eventos macroeconômicos mais importantes desta década. Pessoal, não à toa eu vou fazer um vídeo domingo só sobre isso. Vai ser um vídeo gravado, não vou mostrar o rosto, claro, né, que isso na internet só tem maluco. Talvez se eu tivesse mostrado o rosto já teria que ter mudado de país, né, tanto doido aí que me xinga. Mas, gente, sem brincadeira, é uma das coisas mais importantes que eu já vi na vida, na vida. Qualquer decisor político seriamente empenhado no combate à inflação nunca, nunca anunciaria publicamente a intenção de começar a cortar taxas de juros antes de atingir o seu ambicioso objetivo de estabilidade dos preços. Pessoal, a meta de inflação ainda é 2, né, ainda é 2%, gente. Pessoal, imaginem tudo que esses caras meteram a mão pra adulterar esses índices oficiais, gente. É claro, é óbvio, sai o tempo todo o post na internet, né, A população ali, a classe média, não está tendo acesso, gente. Não é brincadeira. Esses caras vêm e falam que estão resolvendo, pessoal. É o fim do mundo. Eu diria, gente, que é muito pior do que na época que eles diziam que a inflação seria temporária. Porque hoje já sabem, já sabem e parece que mesmo assim não importa. Gente, não se esqueçam aí de entrar no nosso Telegram, nosso segundo canal mais importante. Se você está chegando agora, se inscreva, comente, tá, comente, né, curta. Principalmente compartilhe, nossa força está no seu compartilhamento. É muito fácil, gente, de curtir, né, de graça. Twitter e Instagram, pessoal, também o dia inteiro, mais o Twitter, né, com muita informação. Mas no Instagram também a gente sempre posta alguma coisa pessoal ali muito interessante. O que mais, né, tenha em mente que esta comunicação pacífica aconteceu numa sequência de IPC central ainda em 4%. Tá aí, gente, 4% da inflação? A meta é 2. Com despesas governamentais superiores a 20% do PIB, forças crescentes de desglobalização, greves laborais generalizadas, mercado de mercadorias excepcionalmente limitado pela oferta. Curiosamente, esse momento histórico também ficou evidente no momento dos rendimentos reais que registrou a sua queda mais significativa desde a crise financeira global e a recessão do C19. Pessoal, olhem aí, né, isso que ele não comentou, algo que já é sabido, gente, sabido. Há uma supervalorização nas empresas de tecnologia, gente, sem ter um motivo pra isso, né. Há bolhas nos bancos regionais que estão completamente cheios de problema por causa dessa alta muito grande que teve e ninguém estava esperando, né. A gente tem também, pessoal, a questão dos imóveis, né, já é claro aí, sai em todo lugar a vacância dos imóveis, gente, é absurda. Tivemos valorizações aí nos Estados Unidos de imóveis, né, que simplesmente não deveriam ter ocorrido, gente. Então, é dentro deste mundo que o cara vai lá e fala que vai começar a cortar taxas, pessoal. Simplesmente inacreditável. Isso reflete... Perdão, gente. Isso reflete como, numa economia tão altamente alavancada, avaliações de ativos atingir níveis absurdamente caros. Repressão financeira deve sempre ser restabelecida, mesmo que isso signifique que a inflação permaneça superior aos padrões históricos. Ativos tangíveis são fundamentais para navegar neste próximo ciclo de mercado. Então, o que ele está falando, né, ouro e prata. Aliás, gente, vamos ter uma novidade aí pra prata ano que vem. Vocês vão gostar muito. O canal do Morfeuzinho aí fechou uma parceria. Olha só, primeira parceria do canal, gente. A gente só, realmente, né, se acha que vale a pena... Opa, o gráfico deveria estar aqui, mas não está. Vou voltar lá, então, rapidão. Então, realmente, se a gente tem confiança, né, gente, na empresa, naquilo que ela está vendendo, a gente fechou uma parceria impressionante. Graças a Deus, ano que vem, vamos começar, então. Então, qual é a questão do gráfico, gente? É exatamente, né, a variação em dois dias. Os títulos aí de cinco anos. Como que pode, pessoal, ter uma variação tão absurda, né, tão absurda? É isso que esses caras fazem, gente. Eles transformam títulos americanos, que é a coisa mais importante do mundo, em criptomoeda, gente. É inacreditável, né? O negócio varia aí 5%, pessoal, 4% de um dia para o outro. A inversão continua absurda, gente, absurda. Voltou a 1,3%, né, de 30 anos para um ano. Voltou, gente, 1,3%. Os caras realmente estão, pessoal. Brincando com fogo, né? Então, essa semana, a coisa foi para outro patamar. Vamos falar sobre isso, então. Só não percam aí de novo o nosso cursinho de ciclo de mercado, 149,90. Se você não sabe, né, o que estamos falando aí quando falamos de opções, não percam o nosso cursinho, está na descrição. Também com vídeo, né, explicativo do que exatamente é ensinado no curso. E, finalmente, a nossa área mensal, com vídeos semanais de opções, pessoal, para discutir códigos e estratégias. Não fazemos recomendações de compra e venda, mas vale muito a pena. Pessoal, o vídeo aqui da BlackRock fez muito sucesso. Lembraram muito bem, né? Tem a Blackstone também. Esses caras são muito picaretas, né, gente? Além da BlackRock do Itaú, tem a Blackstone. Meu Deus do céu, também que congelou, né? Retiradas aí há tantos meses atrás. Simplesmente inacreditável. Mas é isso daí, meus amigos, que todos tenham um excelente final de semana. Um grande abraço!